Pessoal, muitos pacientes me perguntam nas consultas pré-operatórias se há necessidade de fazer um preparo de intestino para realizar cirurgia de hemorróidas, fístulas, fissuras, as cirurgias orificiais. Então eu resolvi fazer esse vídeo para poder explicar para vocês o racional de se fazer ou não o preparo intestinal. Mas antes eu queria te convidar, já dá uma curtida no canal. Se você não é inscrito, se inscreve lá para ficar por dentro dos novos conteúdos relacionados à coloproctologia e cirurgia. E assim você me ajuda também a fortalecer o canal, mostrando para o YouTube que esse vídeo tem uma relevância. Assim ajudando mais pessoas a encontrar esse vídeo e ficarem por dentro do assunto. Então está preparado? Vamos lá? Fala pessoal! Para quem não me conhece ainda, eu sou o Alexandre Nishimura e eu sou coloproctologista. Essa é uma dúvida muito comum no consultório, é um temor dos pacientes no pré-operatório. Então eu queria fazer esse vídeo para poder explicar um pouquinho para vocês o porquê de se fazer ou não fazer o preparo antes de uma cirurgia orificial. Primeira coisa que eu falo para os pacientes é que se for fazer um preparo, tem que fazer um preparo bem feito, como se fosse um preparo para colonoscopia. A principal explicação é que se o paciente faz um preparo mais ou menos, as fezes vão ficar muito amolecidas e vai acabar escorrendo com maior facilidade no campo da cirurgia. Ou seja, quando a gente vai fazer cirurgia, a gente utiliza um equipamento, que é um espéculo. Ele é introduzido no ânus e fica uma portinha lá que dificulta com que venha resíduos para a área da cirurgia. Se as fezes são muito amolecidas, elas passam facilmente e aí vai acabar sujando toda hora o sítio operatório. Então quando as fezes são mais consistentes, esse afastador consegue conter as fezes lá como se fosse uma barreira, impedindo que as fezes venham para o local da cirurgia. Então esse é o principal racional. Segundo, pessoal, é que não há necessidade de se fazer um preparo por conta do sítio cirúrgico. Se no momento da cirurgia tiver fezes paradas na ampola, depois da anestesia a gente faz uma limpeza local, favorecendo com que a região fique limpa para a cirurgia. Não há necessidade do intestino todo estar limpo. Terceiro fator, pessoal, que o preparo do intestino é desagradável. Muitas pessoas se incomodam de fazer o preparo. Outro fator é que durante o preparo, por exemplo, numa cirurgia hemorróida, as hemorróidas podem atacar, porque o paciente vai ter uma diarreia intensa. Então isso também prejudica no momento operatório. Não há grande relevância, mas o paciente pode se sentir um pouco mais confortável ou eventualmente até evoluir com um quadro de urgência, como por exemplo, uma trombose hemorroidária. Outro fator que os pacientes acabam relacionando a essa questão do preparo é a questão de evitar a ida ao banheiro por mais tempo no pós-operatório. Então se eles fazem o preparo, eles acham que vão demorar mais tempo para o banheiro, então eles não vão ter tanta dor. Pessoal, eu sempre falo para os pacientes com essas técnicas mais modernas, técnicas de hemorróida sem corte, fístula com laser, fissura anal com laser, botox, enfim, o pós-operatório é mais tranquilo. O grande trauma dos pacientes, desconforto no pós-operatório é quando os pacientes acabam não conseguindo evacuar, ou por trava mentalmente, ou porque já tem o intestino preso. Aí nesse caso, a gente recomenda o uso de alguns laxantes emolientes fecais no pós-operatório para facilitar a ida ao banheiro. Isso é uma questão também que os pacientes têm muito medo de fazer cocô formado. Eu sempre falo, não, tem que fazer cocô formado para o ânus abrir, fechar e secatizar num tamanho que normalmente o paciente tem costume de evacuar. Então, eu espero que tenha conseguido responder essa dúvida para vocês. E se vocês tiverem alguma outra dúvida relacionada à coloproctologia e cirurgia, manda nos comentários. Vou ter o maior prazer de fazer um vídeo e explicar isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se realmente gostaram, compartilhe com seus amigos para mais pessoas ficarem por dentro do assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho